O grupo parlamentar do PSD Madeira ouviu caixas por parte da Associação dos Amigos da Arte, inclusive a Dançando com a Diferença, querem critérios transparentes sobre os apoios à cultura. Os social-democratas ficaram com uma ideia sobre como pode ajudar o Parlamento Madeirense neste acesso ao ensino artístico especializado. As principais carências, foi o que eu já referi, a questão do acesso de pessoas comportadoras de deficiência ao ensino artístico especializado e a preocupação deles também com o trabalho da Associação e o reconhecimento e também com a clareza dos apoios às artes que são efetuados. Aquilo que a Associação também referiu é a questão da necessidade de uma clareza nos critérios de definição dos apoios culturais e na necessidade desse apoio ser adequado aos timings das temporadas artísticas. O grupo parlamentar do PSD com a Associação dos Amigos da Arte, inclusive a Dançando com a Diferença, instituição que tem como objetivo a promoção e utilização das diferentes linguagens artísticas como elemento de inclusão social de pessoas com deficiência.